Dei uma olhadinha em um minuto de um vídeo e ele imita certinho tudo que eu faço e a edição e tudo, cara, é simplesmente sensacional. Eu assim, eu estou sensacionado. Tô sensacionado, tô sensacionado. Ninguém nunca me escolheu, como é que eu vou ser trocado? Que que eu fiz de errado? Que que eu fiz de errado? Ninguém nunca me escolheu, como é que eu vou ser trocado? Ninguém nunca me escolheu.